A Paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando mais um Momento de Fé. Hoje, 5 de maio, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro 1º de Pedro, capítulo 4, versos 17. E a Palavra diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Amém e graças a Deus. O juízo e o amor de Deus. Este é o tema do Devocional desta noite. O servo cristão jamais pode esquecer que a salvação é uma ideia que partiu de Deus, não do homem. Portanto, tem profundidade insondável. Salvação não é uma experiência, é uma grande ideia de Deus. A experiência é simplesmente a porta pela qual a salvação entra em nosso consciente a fim de que tenhamos noção do que acontece no nível mais profundo. Quando pregamos, não estamos simplesmente proclamando como as pessoas podem ser salvas do inferno. E se tornarem puras e morais, estamos transmitindo as boas novas sobre Deus. Nos ensinamentos de Jesus Cristo, a questão do julgamento é sempre destacada. É sinal do amor de Deus. Nunca se compadeça de alguém que encontra dificuldades para chegar-se a Deus. A culpa não é de Deus. Não nos compete descobrir a razão dessa dificuldade, mas apenas apresentar a verdade do Senhor, de tal modo que o Espírito de Deus revele o que está errado. O grande teste de qualidade da nossa pregação é o fato dela levar ou não todos o julgamento. Quando a verdade é anunciada, o Espírito de Deus traz cada pessoa face a face com o próprio Senhor. Se Jesus alguma vez nos tivesse ordenado fazer algo que Ele mesmo não nos capacite a cumprir, Ele seria um mentiroso. E se fizermos de nossa incapacidade uma pedra de tropeço ou uma desculpa para não obedecermos, significa que estamos dizendo a Deus que há algo que Ele ainda não levou em consideração. Cada traço de nossa autoconfiança deve ser aniquilado por meio do poder de Deus. O momento em que reconhecermos nossa fraqueza absoluta e nossa dependência dEle, será o exato momento em que o Espírito de Deus manifestará o seu poder. Amém. E graças a Deus. Receba a palavra de hoje para a sua vida. Shalom. 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 Legenda Adriana Zanotto